Ué, ele veio? Como que aquele cara tava na batalha, velho? E eu não vi ele. Eu também não, ele não tá nem no painel ali. Só tinha um exército no painel. Não, tem dois exércitos ali no painel, ele morreu junto. Eu perdi bastante gente, hein? É, só reposição mais perto é bracar ali. Eu posso subjulgar eles, cara. Acho que você não vai querer eles de vassalo. Claro que vou. Não duvido, hein? Todo mundo vai declarar gay em você. Até eu? Até você? Velho, olha isso aqui, Zain. Olha isso aqui. O que? Rebelião? Da onde? A rebelião é incrível, cara. Eles pegam o exército da pedra, eles arrancam do chão. Eles vão recuperar a patria da montanha. Cara, meio a meio ainda, velho. Vou ter que lutar isso daqui, mano. Rebelião é maravilhoso. Ah, velho. Eu tô muito afir de dar um alto. Vai na fé, mano. Rebelião, perder tempo é... É taste. Atenção, hein? Caramba, velho. Me amei, exato. Ó. Pela animação você ganhou. Toma. Acho que deu empate. Cara, eu não consegui matar eles, velho. Como é que pode, mano? Foi. Não tem pra onde executar a montanha atrás assim. Porra! Ainda deu uma batidinha ali com o... Chega pra lá. Vamos recuperar a crop aqui bem na cantinho, que deu boa. Pegar umas armas melhores. Beleza. Top 10 é bilhões. Top 10 é bilhões. Top 10 é bilhões. Cara, não tem como não, cara. Tá doido? Tá. Vocês aqui não tem pra onde ir. Não tem. Vocês conseguem andar mais um pouquinho. A gente vai... Deixa eu... Abre uma de pessoas com os juts aqui. Pra eles não ficarem bravos com a gente. Porque agora eu quero passar no território deles. Eu quero acesso militar. Caraca, mas aliás, meu vassal tá indo com todos os ônus ali na direita. Agora que eu vi. Eles aceitaram o acesso militar. Agora... Eles passaram anos e anos tentando acesso militar. E eu não dando, né? Agora que eu matei os cara... Eu peço. Isso aí. Tá. A nossa fleet tá pronta. Ó, Felipe. Esse é um jeito deveras peculiar de trabalhar. Você quer isso? Beleza. Eu faço. Só não vou falar que vai ser boa. Pra um pedreiro. Sim. Onde estão os ônus? Em algum lugar. Como posso ter assistido? Tá, vou ficar com esse exército aqui... Ficou com vontade de pegar essa panônia aí. Esse meu exército aqui... Mais dois turnos pra ficar pronto. E é isso aí, não tem mais o que fazer não Cara, como assim tem mais uma província deles aqui? Ah não, não é deles, tá Nemeses com bazooka em Dead by the Light Não tem nem como balancear isso O cara explode a saída e ninguém escapa End turn Boa A queda de Roma Ah, gente, para de pedir para subir de carga, saco Aí Outro manhã de gruta do cara do machado Meu general ali chegou agora na cidade que eu queria Loopfurdom Estamos prontos para receber mais unos Aqui, pode melhorar esse daqui Oh, louco E aí, The Bower, beleza? Tava mexendo aqui nas mensagens, levei um susto Atila, Atila, Atila Sabotagem Sabotagem Cara, nós acabamos de encontrar a Atila aqui Na verdade, encontramos ele no turno passado, The Bower Falha a crítica Nossa Aff, espião Ele morreu? Falha a crítica Primeira ação contra o cara Hoje abri live e tomei gemidão Como assim, cara? Quem nunca? Eu sou um susto É, velho Lutar contra os unos Acabamos de derrotar o Império Tem efeito sonoro de gemidão Ah, não, velho Acabei de derrotar aqui o Império O Império Romano Do Ocidente O Ocidente Eu sempre confundo os dois Eles estavam aqui na Península Ibérica Acabei de devastar essa cidade aqui deles E agora a gente vai lutar contra os unos aqui Quer dizer Esperar pacientemente até que eles morram Ó, tem um de Blood Riders lá em cima Você viu? Eu ficaria, sim Eu, mas olhando para a pessoa deles Blocamente Os dois, os Burgundians e os Anglos Eu ficaria mais animado de tacar os unos em campo aberto Se eles não Renascessem de semente do chão Quando você baixa nos desertos deles É tipo quando você vai fazer aquela invasão do Caos do Warhammer Que você levanta todo mundo Aí spawna mais 10 decks Enquanto o Atila estiver vivo Não para de respawnar É, roubado, né? Se não me engano também eles tem no jogo base Eu não mexo nisso Eles tem 75% a menos de manutenção no exército Ou é 100%, eu não lembro Eu tô em guerra com o Kim ali Os Juts estão querendo casar com os malucos Vamos casar Casa todo mundo, não tem problema não Toda novela acaba em casamento, né? Assim Germanic Rebels É, o Zang Nós vamos ter que ir para cima dos unos, pelo jeito, hein? Vamos ver o que eles vão fazer agora Só queria que o Atila tivesse full stack Então... Ah, eles estão atacando você lá embaixo Me atacando, na verdade É, eu não recebi nenhum ataque não Vamos dar retreat aqui que não vai dar não Eles estão com dois exércitos Vai lá, eu não briga com o campo aberto Não, eles estão com dois, né? Eles estão com dois Dois é osso Oh, weck Se eles saíram com os dois agora, azedou, hein? Meteram o pé, fã É, é que não, pico pico Nossa, mas se lançasse o Curupira no Dead by the Light Eu realmente ia ser surpresa aí, fã O Curupira Ainda é louco, igual na série lá da Plataforma Vermelha da Cidade Invisível Fica gritando Cara Espânia declarou guerra contra o Ampl... Ihhh Por que, Espânia? Porque você destruiu a Espânia Sim? Eu não vou chamar vocês para essa batalha, tá? Então, você tem duas cidades, só aí Cara... Tem uma lá embaixo ainda E me atacaram aqui, né? Nossa, atacaram o meu exército Eu li isso, pô Ah, não Então, você acha que se livrou de romanos, talvez é uma sub-facção? Não, a Espânia não é a sub-facção deles Romano é? Não é romano, né? Tá sendo 10 noções de romano? Não, acho que não É a Promult? É verdade, que facção Ah, a Espânia, você não vai fazer eu ficar aqui, né? Nossa, velho Hoje não Não Ainda saquearam de sacanagem, velho Cara, eu não... Eu não deixava Eu não vou deixar Nossa, usar a batalha de arma, pelo amor Muito bem, velho Nossa, eles fizeram uma armadilha aqui pra mim ainda Tinha emboscada aí? Tinha emboscada aqui, cara Caraca, então é super romano Aham Ou não é emboscada, eu não tô conseguindo ver Não, não sei Aparece pra você aí embaixo Não, pelo jeito não é Eu acho que você tá com a cidade mesmo, só que como tá tudo devastado Então, pode ser Então, pode ser E essa de leveão só ocupa aquele espacinho ali Aquela pode extender até todo esse resto aí Ah, então foi isso mesmo O Império Romano morreu, mas deixou Deixou mesmo os últimos desejos É, olha os desejos que eles deixaram aqui A cidade que eles tomam mais tempo aí Aquela córdoba ali E aquela lá embaixo, o Tinguis Por que eu não consigo acertar essa tropa? Consegui Vocês vão se arrepender Realmente, neste momento, tocando a música de Doom na cabeça Nossa, cara, eu tô muito Eu tô no veneno, velho Vou matar até os netos deles Vai salgar a terra Vou salgar todo esse mar aqui Chegou atrasado Chegou atrasado Volte 10 casos Alguém já pinteu esse D antes Tá, vamos atacar essa cidade De Córdoba Na verdade, esse exército vai ficar lá Tinges 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 Que tua porra, velho Que foi isso? Foi eu tossendo, desculpa Caralho Você fica esperto, cara Tô bravo Cara, o cara guliu o microfone, velho Nossa, cara Eu não creio que vou ter que voltar Com esse exército aqui, velho Eu tô muito com raiva Se a cada turno passa um ano Se os exércitos são feitos de idosos Não Cada turno é Meses Tipo, o meu general líder da facção aqui No momento ele tá com Quantos aninhos? Ele tá com 64 anos No momento Ele começou com uns 30, acho Cara Tô com muita raiva Calma, velho Coloca a música de Dom no fundo E tudo dá certo Já coloquei Tô voltando até com a minha frota Aqui, ó Aí apelou Apelei Apelei pra até Tropa ruim, velho Aqui vocês Vocês vão fazer Eu confio Eu confio também Líder da facção deles é frota? Sim É um exército N.M. Army, de verdade Tá O pessoal upou? Pois é, achei que o Harry tava fazendo explosivo Não tô ótimo Tô com um pouco de raiva Então, gente Aparentemente minhas provas começam na quarta-feira Boa, campeão É, mas pelo menos Melhor confundir antes do que depois Sim Pra ver como você estava preparado Pra essas provas, hein Então, né A gente só existe, né Preparado em AD Pelo amor É Tá aqui Só mais um turno Aqui também É, eu vou ter estilingue Pra dar pedigada nos caras Quem é esse cara aqui? Rebeldos germânicos Aparentemente batendo as eras dos ondas ali em cima, hein Os ângulos estão machucados Burgundias também Esse é aliado dos ondas jogodos? Esse é o meu avançado Não sei como é que eles estão vivos ainda Tinha dois full stack dos ondas ali perto Olha o tanto de tropa que eles têm ali embaixo Ali embaixo aonde? Ali em Domávia É, a única cidade que eles têm Então? Tá bem lixo ainda os ondas É, eu não consigo ver Só que você vê os números, né São uns spears mesmo comum Tá esse cara aqui Troca Aproveita você já esbarrar aí Trocar em AD Pega esse cara aqui E Passa esta Passa uma cavalaria Cavalaria não será utilizada aqui Agora a cidade está reparada Se quiser aparecer aí pra tomar onda Alguém aqui está Está livre É, você falou que estava reparando Tive que até acampar lá de fora Agora está de boa Só está meio lotado, né Porque a gente está se preparando para a guerra Complicado É, não vou falar não Mas tem dois exércitos para direitinho Os caras tentaram me pegar aqui Aqui nesse cantinho Deve ter uma galera aqui Deixa eles lá Eu estou com uma ideia Esla, governador Coloca Eu fui dar uma olhadinha ali, sabe Sabe quando você olha por cima do muro E se assusta Aquela cena do Denethor No Sims 9 Vendo os Zork Chegando em Minas City Falando assim Oh, Ramíbal, eu não sei Ai, tipo isso É, o Atila está Tentando montar um exército Antes de concreto Ele tem tanta dificuldade Se ele nem paga manutenção Essa merda Então, cara Todo mundo quer pacto Não Cara, os ângulos Querem um pacto De uma agressão E eles querem que eu pague Dois mil de grana prêmios Caralho Olha, são meus aliados mais fiéis Estão dentro do começo Igual você Eu cancelei E só Só cancelei a grana E eles aceitaram Fiz uma contra-oferta Eu quero que eu tenha que ganhar Com os Varinians Então, obrigado Até pensei Declarar ganhar Com esses Varinians Mas eles eram aliados Do Tain E eu desisti Eles querem que você Declare guerra Com todo mundo Agora que você Ganha com os Hunos Eles querem É bem por aí Os Maury Estão falando com você? Sim Eles me ofereceram Um pacto De uma agressão Aqui Eu vou aceitar São vizinhos da Espanha Sim Cara, eles querem Que eu pague Não, velho É Ai, pra puta Que porra O cara Tá full pistola Já Os caras Cobraram 3 mil Pra fazer pacto Você quer ficar mais pistola Ainda Diga Parece outra rebelião Ali em Olize Eu vi Os Hunos não me atacaram de novo Se você não tá em campo aberto Vai ficar aí Maridando Morrendo pro sol Um Cártago Você quer dizer Que teve rebelião É, Olize Tipo Também Sério Teve duas Sim A Espanha Agora que Ah, a Espanha Que é tratada de paz Cara, essa guerra É a mais rápida da história Eu não aceitei O ódio Quando corrompe a alma Não mais salvação Para a alma Desse rapaz Vai nem reagir Vem aqui Vem aqui, senhor Vamos conversar aqui Rapidinho É, inclusive Tem exército Na água Ali, viu Sim É pra lá Que eu tô indo E agora Ele tá montando Uma frota War Never change Toma Morram Só raze Bom É bom, né? É bom, né? É oi babando De satisfação Hasid vagamente Cara Tem Tá na risada Já assistiu Austin Powers? Já A risada do Dr. Evil lá Sim, sim Tipo isso O cara tá um food store Aquela risada com o dedinho assim na Nossa, nem sei como é que ele faz Como é que é o dedinho assim? É tipo isso Tá ali, vamos continuar recuperando O sol deve estar em negativo nesse lugar Deve estar, velho Eu não consigo ver, mas deve estar horrível A fertilidade nessa região Vê aí Como é que tá a fertilidade na Espanha Fertility Pior que não tá tão ruim não A parte A parte Sudeste ali tá horrível A parte leste na verdade Cara, a parte que tem cidade Tá horrível A parte que tá Cártago Nova ali tá meio ruim Se plantar ruim Isso aí é uma planta carnida É tipo isso Cara, eu vou Eu vou tentar Segurar esses maluco pelo mar aqui Vocês não vão passar You shall not pass E tipo Caguei Caguei pra rebelião ali né Tipo Normal Eu vou abandonar isso Eu vou abandonar isso Fecha de ontem Tiraram tanto da plataforma vermelha quanto da Amazon Sério cara Como assim? Não existe mais coisas de streaming? Sério mesmo? Não tá em nenhuma das duas Credo mano Será que vão colocar no HBO Max aí e tiraram? É Pode ser né Mas agora todo mundo tem né Plataforma de streaming Pois é Fazer uma também Vamo fazer uma? Vamo Warhammer Streaming Já meio que existe né Mas... Sim Tá, isso daqui vai ficar ali Pronto, é só passar o turno Eu tenho um objetivo pra hoje ainda É Eu não sabia que é isso Esse é meu objetivo Já tá uma hora da manhã Acho que até Acho que até uma hora da manhã A gente consegue esse objetivo Meu objetivo é a conquista Cara, eu não aguento mais essas rebeliões Eu não sei porque Eu tive que pegar tanta cidade né Eu tive que pegar por causa das tropas Mas tudo que você precisa Na verdade é Três exércitos e deixar na cidade Pra bater nos Unos Só isso que eu preciso É Eu acho que dois exércitos deles aqui Acho que o que você atacou Um tá sinistro O outro... Mal ou menos Ah tá... Tá pouca emoção Cadê todo mundo que é da cultura dos Unos Cola aqui Declar a guerra Bem Qualquer que você deseja Mas traga palavras Que podem acelerar nosso coração Eu acho que ele tá fraquinho Eu preciso de mais emoção aqui Quem mais? Tá sem emoção né Quem mais que eu não declare guerra Que é da cultura dos Unos Acho que todo o resto já morreu Nossa, velho É só isso mesmo Queria acabar essa campanha hoje Acho que não dá não Você acha que é fácil matar o Atila? Pois Não dá né Acho que vamos ter que jogar mais uma vez Assim, matar ele também é opcional se você quiser Porque eu acho chato Mas... Quer... Quer dar como... Como o Victor diz aqui então? Não tem como ser outra coisa né Não, não tem como ser outra coisa Podemos declarar encerrada essa campanha? O Atila não derruba nenhuma cidade aqui, velho De certeza Ainda mais eu com as minhas tropas sendo... Vão... Na verdade agora Vão... Vão mover pra lá né A campanha aqui acho que... Eu acho legal a ideia da... Da invasão mas... Ela é mal feita igual a do caos E eu acho que eles não tem força não hein É que na verdade a gente não... Tá batendo contra as tropas dos Unos ainda né velho É que eu falei, não adianta nada Tipo, o Atila ele é o que tá mais recuado de todos Ele não tá ganhando aí de frente Então a gente baixa esses dois ali e nasce mais cinco Agora se o Atila aparecer aqui na minha linha eu vou pra cima dele É que ele tem três corações, ele é tipo aquele cara do Naruto lá Ela tem quatro corações nas costas Esqueci o nome dele É Zang, eu acho que então pelo bem do Coop podemos declarar como... Winners né Quer fazer uma batalha suicida ali no campo aberto? Se você quiser Vamos, vamos sim Batendo aqueles dois ali pra eu ver a tropa deles no... Olha os caras vieram pra cima mano Aí você não pode acabar a campanha ainda né, você sabe porque Acabaram de te lembrar disso Sim Por causa da Espanha Os verdadeiros memes da campanha Vamos ver qual barco vai afundar Haha E aí Supreme Shibum Matamos aqui o rei deles agora Mas falta uma cidade ali ó Será que você tem força suficiente para pegar Tinguis? Eu acho que tenho hein Nossa tem um... General dos Unos com o título de O Mago Ué? Como assim ué? Algo de errado não está certo né? Nossa tem um... Velho, eu ia fazer uma batalha... Uma batalha épica aqui Deixa eu ver como é que está a guarnição deles Ah, cravo meu jogo Acho que está salvando Mas eu vou mandar um auto-resolve aqui só para salgar as terras Justo E aí Espanha? Respira fundo agora E aí Espanha? E aí Espanha? Tem que matar o Átila pelo menos uma vez o Felipe falou aqui ó Nossa velho Está bem longe Felipe Cara eu vou humilhar a Espanha na verdade Subjulgar? Não, vamos... Que subjulgar o que cara? Essa história de subjulgar esse po... E como é que devastar é humilhar? Devastar é uma boa humilhação né? O cara falou Ah nós queremos nossas terras de volta Eu falei então vem então Essa terra maldita desses lados aqui velho Eu não gosto desses cantos do mundo Caralho Só tem rebelião nesse lugar velho Que desgraça tem lugar Faz tempo que eu não vejo o que é a palavra rebelião Que desgraça não viu Rebelião Mais uma rebelião Foi pro saco Eu acho que não chega né? A hora não chega A hora não chega Nossa... Fiquei muito triste agora O que aconteceu? Meu general, o líder da facção morreu O boladão lá? Nossa agora estou muito triste Aborta o ataque Tá... Eu vou ficar aqui nesta... Nesta região aqui na borda então Você vai atacar eles né? É, vamos ver se eles não recuam Eu tenho com a certeza que eles vão recuar né? Também tem Eles são fracos Ihhh... Vão não cara Volta Deu muito ruim Volta e marcha e sai daí Que eles vão atacar a certeza Eu voltei pra cidade velho Vamo... Fica atrás da cidade aqui ó Senão eles vão atacar você fora Não alcança, não alcança Só se for marcha Fica em marcha Ou vai pra parte de baixo aqui Não alcança nem em marcha Caralho, como não? Aí eles vão pro frente pra uma batalha terrestre hein? Cara Aqui ó Aqui é o máximo que deu pra ir Qualquer coisa a gente dá pra você recuar Eu usei marcha Não, mas aqui nesse jogo dá Só no Arnhemir aqui não Nossa, calma que aconteceu um monte de coisa aqui Ah, um monte de gente opou né? Por causa das batalhas Terra do Zang, saúde, comida farta, economia estável, muito bom de viver Cidade do Hellen, revoluções diárias, falta de comida e saúde não existe Uma terra onde você planta milho nasce em radiação Você planta milho nasce pipoca já Cara, não tenho culpa cara Quem vai substituir meu nobre general? Planta milho nasce pipoca Vai pipocando no meio do mundo da terra Ai ai Poxa, é muito triste que eu perdi meu general agora Poxa F, totalmente F Deixa eu ver, esse cara ali em cima ele tá mais forte né? Poxa para a batalha Aparentemente Para a tribe Poxa Tá, só faz o seguinte, vem pra cá Aí você vem pra cá Aí eu vou pegar aqui esses caras aqui Hummm São os arqueirinhos São os arqueirinhos São os arqueirinhos Aí é onde aparecer a facção dele no mapa É onde tá o líder da facção No caso é ele agora Ah então Ele tá no mesmo canto Sim, tá parado lá Vai ficar difícil né A gente até tenta ajudar o cidadão Pô, vamos aí brigar Ser divertido Vamo ver se eles vão atacar aqui pra gente Fechar com chave de ouro uma batalha Porque nesse ai tem catapulto Eu consigo abrir esse save aqui no... Numa... É, sozinho né? Não Não Porque... Fica até o lado dos dois aqui Entendi Governador Ai 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 vai lá Caramba eu acho que é você, tanto faz Cara, você tá preocupado com o Governador Cara, você tá preocupado com o Governador Faz dois anos que tem uma... Uma província precisando do Governador E eu só tô aqui É... Os Gapdes querem tratado de paz comigo F Grande Imperador dos Germânicos Exatamente Está morto pela idade Infelizmente o tempo não poupa ninguém Nem mesmo os grandes líderes de nosso tempo Um homem que viu muitas batalhas E não conseguiu enfrentar Seu maior... Seu maior... Seu maior nêmesis Profundo Que seus ancestrais e descendentes Saibam que o Imperador De todas as ações Céltas e Germânicos Tá morto Vida longa o Imperador Pra eternidade Uau, profundo Profundo Os cara tão me... Eles tão me oferecendo Acesso militar Cara, their demands Eles tão demandando o pagamento Eles... Eles querem que eu pague 9 mil Pra ter acesso militar Numa terra deles Que é no canto do... Do fim do mundo Acho que é mais eles querendo a sua mesmo Pois então E eles querem que eu pague, né? Pra isso 9 mil 9 mil ainda Os Zunos Os Zunos Vamo ver, vamo ver Os ataques dos Zunos Os 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 Zunos O cara tão tentando atacar de novo Lá A cidade de... Os Zílico Não só tentando É como conseguiram Ele chutar o seu saco Cara... Não era meu Era dos espanhóis Que tão lá Eu deixei eles tomando cuidado Tomando conta Aí pegaram a cidade Finalmente Não aguento Os Zunos Os Zunos Os Zunos Os Zunos Tá, peraí Muita calma nessa hora Separatistas romanos Heori matando povo deles de fome, doença e radiação e acumulando dinheiro no cofre Então, né? Esse é o herói de vocês Vocês tão me deixando um pouco... Um pouco de remorso F, total Povo Eu demando que você declare guerra contra os Zunos É um Lannister Será que você gosta dos Lannisters, né? Acho que você falou isso, viu? Aham Eu vou pagar pra você Cadê? Payments Vamos ver quanto que eu vou ofertar de pagamento Vamos colocar 7 mil 70 mil, não 7 mil é low ainda 70 mil é high 14 mil Low Low ainda Cara, eu vou comprar vocês Vocês são romanos e serão comprados 35 mil Ó High High é muito, né? Então, 25 mil High ainda Ué, eu não entendi qual que é Tipo, eu ofertei Ofertei 25 mil E eles falam Não, não é muita grana, cara 20 mil moderate Vamos tentar 20 mil Olha que mó de vaca ainda Aceitaram, aceitaram Economizei 15 mil, velho Dá pra comprar outra pessoa ainda Os trogodos Vocês Não, esses aí já estão em guerra Eles são vassalos Tá Macromanos são vassalos também? Convida, deixa eu ver Vou contar uns macromanos Convida os macromanos Convida os macromanos Oferta Entra em guerra contra os ônus Convida o Império Bizantino também, foda-se Se já não tiver em guerra Vamos pagar 20 mil pra vocês também 20 mil, tá baixo, hein? Colou Vamos fazer a mesma estratégia Apagar 35 mil Moderate Tá, peraí Vamos primeiro ver então Com o Império Bizantino Porque... Acho que já deve tá em guerra, né? Vai ver? Não, ela não tá em guerra Com os ônus A gente pode tentar fazer Um toque numa agressão com eles O que que cê acha? Aliar com os romanos É muito, né? Tem só que chamar pra briga, só Ué, por que que tá aparecendo Marcomanos aqui? Ah, tá Não tem como Só tem como eu pedir Paz com eles Cê tá em guerra com os marcomanos? Não, com o Easter Roman Empire Você tá em guerra com... Com eles? Com o Império Bizantino? Sim Ah, sim, né? Desde quando? Você não tá em guerra com eles? Não Cara, o Império Bizantino que cê diz é... É o Império Romano É o do Oriente Roxinho Então... Eu tô em guerra com eles faz muito tempo Nossa, eu tô não Desde o começo da campanha Ah, acabamos de verificar então Um possível traidor Por quê? Por quê? Eu nem fui pra lá Você não tava atacando eles ali? Não Eu ataquei os... Gippets E os Autogogodes Tá, vou chamar os marcomanos ali então Com os Unos Pra um pagamento singelo de 30 mil, cara 30 milzinho 30 mil... Opa 30 milzinho vocês aceitam, né? Baixo Eu nem sei se os marcomanos tem exército, mas... Ah, mas com 35 mil eles vão ter Cara, eles pediram um pacto de não agressão Tá, eu vou te dar um pacto de não agressão Mas você vai entrar em guerra com os Unos Eu vou te pagar 30 mil, cara E eu vou te pagar 30 mil, cara 25, né? Porque pacto de não agressão eu não vou atacar vocês, né? Baixo 35 mil Tudo depende dos Unos, Felipe Cara, eles não querem Declarar em guerra contra os marcomanos também só de raiva Pronto, não vou fazer mais nada, cara Ah, fica acampado lá na parte de trás da minha cidade Eles não vão atacar, eu acho É bom você ficar acampado, só tomar atenção de qualquer jeito Sim Eu tô chegando pra paz do exército ali Ele vai tomar um de... De Acreto Mas faz parte Vejo lado bom, né? Agora todos os... Todas as rotas marítimas estão em segurança Né? Eu tô abandonando essa terra maldita Tá Tá End turn Zang Zang Confia no seu potencial Zang Por quê? De tentar fazer uma emboscada aí pra esses Hunos A emboscada é eles me atacarem na cidade, a emboscada é só abertos Acho que eles não vão atacar, a gente tá muito forte Peraí, Atila, você tá... Gipeds acima Aí aqui também, você vem pra cá Que libera assassino mesmo Que espião Acho que é o próprio espião que é assassino, na verdade Não é espião, acho que não tem um assassinate aí, se não me engano Murder, exatamente Só que subir seu level Fala pra ele abandonar a cidade mesmo no botão abandonar já que ele quer Qual cidade? As cidades da Espanha É, você pode Vou abandonar tudo Final da campanha a gente vai dar start migration e abandonar todas Aí vai fazer animação de devastar em tudo Uh, interessante hein Apocalipse total Eu topo Subucido Um Autoridade O Burrs não vou gastar nada, eu acho Uma parada legal que eu acho desse jogo É que as rotas comerciais Você tem uma linha de rota comercial Isso é muito bacana As terrestres você não vê a linha Mas você vê os carrinhos parceiros Ah, e tem as ruas Você consegue ter uma noção Eu acho que se você passar o mouse em cima Ele mostra O cara quer ter aliança defensiva Parem, eu não quero Minha diplomacia tá off Tá off Manda pra eles por carta Tô off Parou a gracinha aí Unus Vamos lá, Unus Confiamos em vocês Se tivesse uma catapulta na cidade Ficar atirando aí Só de sacanagem Deve vir alguém Você tá a mimir, velho Não vem, não Assim como qualquer máquina agressiva Ela só tá quando tá com vantagem Aham Aliança defensiva dos Da septamia Eu gosto de vocês Todo mundo quer diplomacia comigo Ai, tô me sentindo Tô me sentindo muito Assediado aqui, hein É, você tem dinheiro, né, velho Acontece A vida é assim Zen Vai encarar? Vou Quero ver Vamos lá Não consigo passar por causa do tonto ali Uh, meio a meio, hein Vamos lá, traumatizar o réu ali Quem ganhar, ganha a guerra Hum? Quem ganhar, ganha a guerra Como assim? Valendo a campanha Não entendi Mas beleza Se a gente perder, a gente perde a campanha então Sim Beleza, tá bom Ixi Não, não Melhor não Cara, que mapa é esse? Colina Isso aqui não é uma colina, velho Isso aqui é um desfiladeiro Se tropeçar aí, não para mais Nossa, cara Eu não consigo jogar com a cabeça reta aqui Tá difícil E a seguida de ladinho Nossa, ainda nessa descida e uma investida Nossa Meu amigo Você vai esperar o reforço Ou você vai para cima Eles também tem reforços Eu vou para cima Então vai lá Eu vou contra o segundo exército Que eu quero ser trematizado Prepara que leva em granada, hein Olha lá, granada atirando já Catapulto fica stealth Como que foi? Vai passando, pô Já estou com um sério problema Para conseguir atirar ali É, se eu fico perdido em batalha Porque tem só infantaria Imagina que eu tenho só cavalo Ai, ai, ai A granada, a granada Vindo, a granada Eu vi, eu vi Nossa Fogo no buraco Esse cara está jogando com a off-dote, velho Olha lá, olha lá, granada Oh Nossa 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 Todo mundo virou pastel Na chão Olha isso, hein Então se eu atacar fogo Acho que eles atacaram primeiro, hein Isso é um monte de damage Isso é um monte de damage, velho Ok, olha Enfrentar um dos campos abertos Sim Ah, tinha que passar por essa experiência, né Tinha Você não podia jogar esse jogo sem passar por isso Só saber por que eu evito Nem jogando com uma facção que é focada em cavalaria Eu consegui bateria Sério? Sim Nossa, minhas tropas estão tudo mortas Muitas tropas já de flecha Ah, relaxa que eles tem muita munição aí O inimigo está atacando o nosso general Nossa, o general vai ser derretido Olha, eles estão atacando munições Mas hoje lá do mundo Estou matando Uma tropa deles ali Aí sim Até vem a granada aí Estou esperando Isso é, louco, é muita flecha Uma das minhas unidades foram desesperadas Tem umas lá no fundo Você não me passou É, eu vi agora Isso aí Vai pegar as granadas Nossa, espelho na árvore Nossa, quase Você viu que eu estou recuando o meu... Eu vi, estava todo indo nele lá Sim Você quer a boa notícia? Quero Está chegando mais cavalo aí Boa Mas não é nosso, né? Droga Nem tem Enganado Os meninos estão rompidos e estão correndo por suas vidas Cavalo Vocês são uma vergonha da profissão Acerta o general deles Cavalo Vescalos armados Ataca Eu não vou mentir, não Tipo, eles são forte pra caramba Mas da pra peitar sim, cara, no campo aberto, tá 2 contra 2, inferno. É, concordo com você, que é uma dor de cabeça, eu... brabo. Um jeito de você ter uma chance sem dor de cabeça e ter superioridade de projétil. O general deles não morreu e tá... e tá fugindo. Minha cavalaria lá tá acabando com os caras. Tem uma aqui que tá sendo acabada por eles. Desistem, meu filho. O cara não desiste por nada na vida. Entendido? Nós fomemos por fome e cacau. O cara não desiste por nada. Eles ainda desistiram pela morte. É. Os cachorros na maria. Estúpidos cachorros indo. Vai lá, machadeiro, pega eles pelo cantinho. Isso, eu fiz um bolsãozinho ali. Um bolsãozinho? Sim. Não entrei, não entrei. Pega, Totó, pega! É, é o venerzinho. Ainda não conseguem andar muito bem em florestas. Sim. Perdi uma cavola inteira ali. Não sei qual que morreu, mas... Toma uma flechada. GG. Nunca critiquei, hein? Nunca critiquei. Fácil, hein, pô? Achei. Achei fácil, achei fácil. De prima. Primeira batalha deles no campo aberto. Não era um campo muito aberto, né? É. Mas valeu a pena, cara, pô. Uma baita numa batalha. Cara, o tamanho das catapultas dele, agora que eu fui ver, velho. É, gigante, pô, velho. É, gigante, pô, velho. É, gigante, pô, velho. Dá pra tirar um cavalo com essa catapulta aí. Tá. É, velho, eu quero ver o... As unidades mortas. ... e batalhar. É, velho, eu não sei. É, velho, eu não sei. É, velho, eu não sei. É, velho. Ah não. Morreu só um Berserker, hein? Tá bom. Da tropa principal da tua tropa morreram dois Berserkers. Mas eles são muito forte, né, cara. Tem que ter. É... Expulsamos eles daqui. Expulsamos eles das suas terras aqui, tá, Zang? Acho que... Isso daqui só acabou unindo mais os nossos povos, nossa aliança. Então, é isso aí. Pera que isso vai voltar cinco vezes mais que isso aí que tava aí, vai? É. Eu tenho uma armada gigantesca chegando. Mas acho que a gente não vai esperar ela chegar, né? Cara, você que sabe a gente quer bater no Atila uma vez? Acho que não, cara. Até a gente chegar lá, vamos ter que fazer mais uma live pelo menos. Sim, eu tenho que considerar que ele tem exército ainda. Isso demora um pouquinho. Ele só morre de velhice em 450. Ah, Zang, vou ser sincero. Acho que já deu. Eu lembro quando a gente falava sobre as campanhas do Total War, do Warhammer, que às vezes daqui parece ser mais obrigação do que diversão, né? Sim, eu não gosto muito não. Eu gosto de batalha defensiva. Eu gosto muito da campanha desse jogo aqui dos eslavos, porque você já começa brigando com todas essas tribos das estepes aqui. E esse tem vantagem na defesa. É só ter que esperar chegar o late game com o Atila, tá acomodando, pra você fazer defensivo. É... Eu acho que a gente já pode ser... Somos vitoriosos aqui, hein? Pra mim tá ótimo. Então tá ótimo, assim, nós encerramos nossa campanha. Porque, ó, eu tenho mais quatro exércitos chegando. Ali pelo sul. Tudo bem que é uma fleet, mas... Mas são três exércitos full. Esses dois exércitos meus aqui, eles estão fortes, eles não estão fracos, né? É só questão de tempo pra ganhar, na real. É super exércitos fazer uma campanha solo com alguns impérios romanos. Pra você ver a loucura que é. É difícil. Agora que você tá acostumado a comandar aí um império grande, né? Agora tem que fazer um desde o começo, assim. Já estando tudo indo pra merda, né? Os romanos eles... Bom... Eles começam a perder de tudo quanto é canto, né? É só atacar de tudo quanto é canto. É assim, você vai tomar ataque de todos os frontes, tem doença pra todo lugar, se você não cuida rápido. Sim. É... Mas foi massa esse co-op, cara. Eu curti. Eu curto esse tipo de jogo, velho. É, seja Warhammer, seja... Eu prefiro muito mais nesse estilo do que Warhammer. É, eu prefiro minhas magias. Então, eu já não curto muito, assim, por causa das magias, né? Mas o... O negócio de ser com cidade pequena eu espero que venha no trailer. Tudo indica que vem. Pra não ser batalha em campo aberto, você atacar numa cidade. Então... Porque tinha que ser, né? Tudo, tudo sai de pequena, cara. Pelo menos alguma paliçada pra você defender. Que nem aqui, né? Tipo, você tem vários, vários acessos, mas... Cara, tem umas posições defensivas, você consegue colocar algum tipo de armadilha pros caras e tal. Uhum. É legal. É legal. Tinha que ter, na real. Não sei porque eles pararam de lançar desta forma. É, acho que pro Warhammer é igual. É uma coisa das unidades sincronizadas, o combate. Você tem que fazer uma pra cada cultura, porque não tem uma só, né? Igual aqui é tudo humano. Uhum. Lá você vai ter que fazer uma cidade pra orc, cidade pra não, cidade pra império, cidade pra não sei o que, cidade não sei o que. É. Mas também faz três, quatro modelos pra cada um e pronto, né? Uhum. E não precisa ser... Na verdade é uma cidade pra cada tipo de... Pra cada raça. Não são muitas raças, cara. Tem bastante, velho. Ah, tipo, se você juntar elfos, elfos nobres e elfos negros, né? Mas a cultura deles é bem diferente. Então, mas faz um pra cada. Aí skaven, faz skaven pra todos os skavens, 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 skavens. E se tiver também só uma cidade sem jura. Orc é orc, orc é orc. Tem orc e goblin, né? Que tem que... Mas, na verdade, os goblin são orcs, né? Então... Os orcs não constam em nada, não. Eles usam a cidade dos anões que eles pegaram. Eles só colocam coisas por cima. Então... Livrão fazer, na real, né? É, tem por mod essas coisas, mas, né? É. Mas, Ang, acho que é isso aí, cara. Muito obrigado aí pelo copy. Foi muito massa. Agora acabou o Divinity, quero ver. Agora acabamos esse. Agora o Divinity vai ser um parto pra gente terminar. É. Eu cansei de a gente lá. Você viu, né? Quando eu tô jogando solo. Aham. Eu já tô onde a gente tá. É que lendo tudo em co-op tem muita coisa que eu não manjo do jogo. É, tô lendo também. Obrigado por falar que eu sou um merda. Só que jogando solo é mais dinâmico mesmo. É normal. É mais rápido, né? Sim. Você tá ali no controle de tudo. Ah, esse aqui eu já sei que precisa de tal pessoa. Esse aqui é tal pessoa. Sim. Normal. Fechar aqui o joguinho. É. Tá aí, pessoal. Finalizamos aqui o nosso copy de... De Total War. De Total War.